Depois desse homicídio que aconteceu na sexta-feira, a onda de violência continuou em Sarandi com mais um assassinato, um terceiro crime, desta vez no Zadim Nova Aliança. No chão, Carlos Henrique da Silva, de 30 anos. Ele relatou para a polícia militar que dormia na rua Guatemala com a Colombo. Quando alguém de bicicleta passou, chamou a vítima pelo nome e efetuou os disparos. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das três horas da madrugada. O SEAT foi acionado e encaminhou o homem para o HU, com um tiro na perna e outro no braço. Ele alega que não conhece a pessoa que efetou os disparos. Ele repassou para nós as características preliminares. Estamos realizando um cerco aí na região atrás desse autor. Se alguém tiver alguma informação, nos traga. E está sendo encaminhado pelo SEAT para o hospital.